Meus amigos estão preparados hoje? Estamos se preparando Estão se preparando? Mano, é o seguinte Tá mesmo, velho Rapaziada, é sempre assim antes de caçador de lenda, mano Perdeu, cadê o seu colete? Ah, não sei, os caras pegam o colete Ah, não sei, os caras pegam o colete também Eu não sei, por que você some? É porque os caras podem me irritar Eu gosto que eu brigo Não é possível, velho Hoje quem vai gravar o caçador é o seu Por que? Hoje, rapaziada Sejam bem-vindos a mais um caçador de ventos O que você quer, filho? O que você quer? Você reviste um saco de dormir? Para de... Você que tá aí, playboyzinho Vamos levar, vamos levar Você que tá igual playboy pra ir no caçador de lenda Bora, 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 bora Eu tô, eu tô serializado Vai, 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 vai ser daí Vamos, 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 ele tá atrasadíssimo, mano Eu vou levar vocês O Léo é o simples cara que atrasa todo mundo Eu tô pronto, irmão, e você? Eu tô pronto, eu tô pronto Tem hora lá tomando banho Ó, ó, ó Isso aqui é banho pra você O meu, bora Vai no meu carro Bora, bora, bora É isso mesmo, rapaziada Hoje, mano A gente vai pros caçadores de lendas Com o carro novo do meu pai Mano, é uma caminhonete Amarok 2017 A gente vai ouvindo um somzão Com conforto, com espaço Meu amigo, vou falar uma coisa pra você Eu sempre quis ir com a caminhonete do meu pai No caçador de lenda E hoje a gente vai Rapaziada, já estamos aqui no carro do meu pai Salvou, mano Salvou? Salvou Por quê? Porque eu tô muito preocupado, irmão Como que nós vai, como que nós vai, como que nós vai Só tá preparando as coisas E a L200 tá onde? Tá em São Paulo, viado E eu só fui lembrar agora, mano Mano, na moral Eu queria muito ir um dia Com a caminhonete do meu pai Nos caçadores de lendas E hoje, coincidentemente A caminhonete do meu pai Tava lá em casa E a do Renato não tá Tá lá em São Paulo Mano, hoje eu vou falar uma coisa pra vocês Ó, a gente vai ouvindo um somzão no bluetooth Que, mano, carrega um telecomológico E, Renan, você vai ver, ó A luz da injeção acesa lá É da luz aquilo lá, o invejoso da... Sem não, hein Ô, Dani Você já foi quantos caçadores de lendas? Oficialmente de noite, um Um? Um É o melhor conforto que você vai ter hoje Nossa, por quê? Não, porque... Aí atrás da spa... Aí atrás da spa... Sabe que hoje a lenda que não vai pegar é muito certo de terra? Não, pode ir Eu gravei um vídeo com meu pai Descendo um morro Muito top, velho Eu nunca fui Um morro gigante Eu nunca fui na lenda de Jetta, mano Na lenda de Jetta? Ah, irmão, parece um Jetta Não sei nem se sobe um barranco isso aqui Sobe, sobe Ô, pode... Depois você tem essa, subindo aquela montanhona Uhum Pode testar, fi Meu amigo bagui, sobe Mas um dia, né, faz isso Tá bom Rapaziada, tamo indo pro caçador de lendas Vamos ver lá na parte onde chega na estradinha de terra Você vai aguentar mesmo todo mundo Não é espaçoso de atrás? Você é gostosozinho, Miguel? Muito bom Muito bom? Tem melhor que l200 Tem melhor que l200? Porque se tiver o patrão vai comprar uma pra nós Pode comprar então Aí, pode comprar Pode comprar? Pode comprar no caçador também, mano Ô, patrão, você podia comprar uma 10 pra nós, né? É caro, viado Não, não Eu quero uma V6 Uma V6? É mais cara ainda Nossa, bate Não, uma V6 é brava Ano que vem Ano que vem eu vou comprar Top, meu amigo Eu também já vou fazer um test drive aqui, né? É, faz, mano Usa e abusa Só não quebra Tá bom, bebê? Então tá bom Chegando lá na Perda Lenda A gente volta na estradinha de terra Vamos ver como você vai se comportar a Amarok É... Amarok L26? Vamos ver como você vai se comportar a Amarok 2017 Mano, bagulho bruto Ah, diesel 4x4 Ó, tem esse botãozinho tá, recebe Depois você aperta 4x4, nervoso Botãozinho do capi Rapaziada, já estamos aqui Na estrada Deixa eu ligar uma luz aqui Que eu não tô enxergando Nossa, que desligo? Tá enxergando É verdade, velho Mano do céu Ô, Rê Que que você tá achando da caminhonete, mano? Na moral Mano, entrou agora Vou testar até ela Parece que você tá capengando Vou até lá embaixo Mas eu achei ela bem Confortável, velho Ah, parece que... É pra que você botou aqui? Não, calma Aí... Apertei, ó Nossa, ficou sozinho agora 4x4 Aham Ah, parece... Ah, aliado, desce perto aí É... É... É um negócio que vem de bar do banco De cima pra baixo Tá sentindo? Agora eu vou ligar aqui É o afro Isso... Esse aí pode descer Ô, na moral Não tá freando não, Léo O quê? Não, mas tem que apertar, filho Solta o freio Solta o pé, solta o pé Nossa, não Não tá freando não, velho Não tá freando não, velho Não tá freando não, velho É porque o Renato apertou, viado Tô, viado Tá verde ali Tá, liga Na volta já vai tá batendo o painel do seu caminhonete Você tá freando, Renato Ah, não, você tá acelerando, Renato Por quê? Você tá freando aí É claro que funcionou Tá freando sozinho agora? Tá Freando sozinho agora? Freia, freia É, se o Renato parar de acelerar, vai... Não tô mais, velho Tô te jogar o pé aqui, ó Puta que pariu, viado Não consigo frear Não, tá bom, vai Pode descer, pode deixar Vai pro pé lá embaixo ou chifrou? É como? Ai, meu Deus Que que é que eu li? Tua bexiga Um bicicleteiro Nossa, que susto Desligou o bagulho Nossa, queimou o rádio Misericórdia Renato, para de destruir as coisas Não é destruir, eu não tô acelerando Falei pra você Me... Imagina se não tivesse Taca le pau nesse carrinho, Marcos Taca le pau, Marcos, velho Vai te punhar tudo, o carro tem aqui, velho Vai demolir Mano, vai descer, vai descer Vai descer, vai descer Boa, boa, né? Boa, mano Nossa, mano A gente não for de um carro e tem espaço Mano, é boa pra caramba, velho Tem uma luz ali, mano Até Ixi Rapaziada, chegamos já na lenda Mano, na moral Chega a ser sinistro Hã? Ah, mas cego eu A caminhonete veio bem longe, né? Mas a gente não é de tempo Não, veio de boa, mano Tipo, fora as brincadeiras, mano O louco Essa caminhonete É nervosa demais, velho Na moral mesmo Vamos pôr o colete? Vamos pôr o colete Vamos dar uma parada aí na desgravação e vamos fazer o bagunho? Vamos Fechou Rapaziada, vamos gravar aqui Daqui a pouco nós gravamos aqui Rapaziada, ela tá indo embora, mano Deu ruim Deu muito ruim É, vamos passar o mal Dane-se, tá bem? Tá melhorando Tá melhorando É, mano Rapaziada, na moral Mas a gente só baixou a pressão dela Já aconteceu com a gente, né? É porque Mano, é uma das primeiras lendas dela e ela já chegou em grana, mano Tipo, não tem muito ar, sabe? É Pode ser também Um cheiro, sei lá Gente, eu... mano Mano, a minha funcionária aqui era trazer a gente na lenda, tá ligado? Não era pra ter acontecido nada de ruim Mano, eu vou até mudar de assunto pra dar uns compreender até eu chegar na farmácia e tal, comprar umas coisinhas ali É... mano, eu gostaria de jogar demais, velho Eu acho assim, a Triton é guerra, mano Isso, ela é mais pancada, né? É pancada, ela não quebra, ela entra equivocada Mas eu acho que ultimamente, mano, essas lendas vão ter guerra assim A gente não tá indo pra onde? É, eu acho que a gente deixa de ir em muita lenda Porque nós sempre queríamos abrir mão do conforto, né? Sim É conforto pra caralho, mano Eu também acho Aí 200 você vai pegar uma estrada aí de 500km, mano Que eu não, mano, quem tem ano de 200 sabe, cansa, mano É, mas... Porque eu acho que é os pneus, mano, não sei É a traseira, mano Quem vai aqui atrás da diferença aqui, viu? Tá de trás, mas aqui é mais tarde Então, gostei, mano Pode ser a próxima Mas eu acho um descansador pra você Eu também curti, tá ligado? Tipo, acho que em toda estrada de terra, em todo lugar É... Vai tremer, vai pular, vai sacudir, vai balançar Tá ligado? Estrada de terra Mas, mano, eu acho que um bagulho da hora numa caminhonete Tipo, tem que ter 4x4, tem que ter controle de tração E tem, tipo, não pode deixar na mão, tá ligado? Essa caminhonete aqui é nova, eu acho que nunca vai deixar na mão E... E... E como aconteceu hoje, então a sua caminhonete não tá Essa aqui salvou, tá ligado? É... Então é por isso que... Que eu curti ter trazido a gente hoje nesse casamento de gênero Eu depois já pensei em vender minha caminhonete Que eu tenho dinheiro de gastar e nem ficar usando essa Ah, não? Não Parece uma boa ideia na minha cabeça Não, não, não É, se eu ajudar a gastar também vai ser uma boa ideia Eu acho que o rapaz não vai gostar muito Bom, rapaziada, então eu cheguei em casa Vou mostrar direto que ficou um pouco a caminhonete Aí entrou um bicho vendo meus oi E... Assim que eu chegar lá Eu conto mais o que aconteceu E eu falo um pouquinho mais sobre a caminhonete Agora o clima ficou um pouquinho intenso e... Ficou muito pesado, tá ligado? Assim que não é garoto Rapaziada, já cheguei em casa Estou aqui no meu quarto Mano, ela foi ali no banheiro e tudo mais E é o seguinte Ai, mano, que noite, tá ligado? O Caçador de Lendas às vezes sempre dá umas complicações É... O meu intuito desse vídeo era falar do carro, tá ligado? O carro é bom É... Eu quebrei um galho por quê? Porque a caminhonete dele tá lá em São Paulo Porque levou o 350Z lá pra São Paulo Que a gente vai viajar, fazer trite e tudo mais Mas enfim A caminhonete dele tá lá E não tinha como ir nos Caçadores de Lendas Porque a gente pega uma estrada de terra Muito ruim de andar, tá ligado? E o Renato de carro, ele só tá com a i8, tá ligado? Ele não tem outro carro Então ele tava com o 350Z que tá lá em São Paulo Com a caminhonete que tá lá em São Paulo E a i8 Então, mano, o Renato nem tinha como ir pros Caçadores de Lendas hoje E... tipo, eu salvei, tá ligado? Eu quis mostrar como que o meu carro é útil nos Caçadores de Lendas Quando o carro dele não tá Independente das brincadeiras Independente das coisas que a gente faz antes das gravações É... é sempre brincadeira Mas depois que a gente volta A gente volta, pode ver A gente volta mais seriedade A gente volta com mais... com mais alguma coisa no coração, tá ligado? Por quê? Caçadores de Lendas deixa a gente tenso Antes de ir, vocês perceberam que a gente brinca Lá no quartinho dos Caçadores de Lendas A gente brincando O Miguel brincando Indo pro Caçadores de Lendas Na estradinha de terra O Renato brincando e tudo mais Mas você viu que na hora que voltou, mano Como o clima pesa O clima é tenso A Dani passou mal Mas eu nem quero entrar muito nesse assunto Porque... Ah, mano, não é eu, sabe? Eu não gosto de falar de outra pessoa É da vida da Dani Então eu não sei qual sentimento ela sentiu Vai melhorar Ela já tá passando bem Já foi embora Então, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou e quer mais vídeo É... Mostrando a caminhonete Nos Caçadores de Lendas Eu tento gravar um pouco mais Mas no Caçador de Lendas Vocês sabem que é um pouco complicado Mas eu espero que vocês tenham gostado Demorou? Então é isso Eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, demorou? Valeu Falou Fui Tchau Tchau